E aí, pessoal? Eu sou a Thayna Miller e ele é Rodrigo Santoro. E aí, pessoal? E agora a gente tem uma missão, reagir às cenas marcantes da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. Vem com a gente. Rodrigo, mostrando todo o seu talento de encantador de cavalos. Eu fiz um workshop com um profissional da Doma Índia, que é o caso aí da Doma que o Jerônimo pratica. Ele, na verdade, não força, ele não submete o cavalo, ele convence o cavalo a se entregar. Por exemplo, isso aí, ó, deitando o cavalo, isso é uma coisa absolutamente técnica e que eu nunca tinha feito. Foi tudo feito ao vivo mesmo ali. Câmera rodando e aí a gente ia tentando e o cavalo, né, ele ajudou. Uma estrela esse cavalo. Uma coisa muito importante, esse cavalo não está dopado. Não existe nada. Nenhum animal foi ferido durante a gravação. Nem dopado, nem nada. Na verdade, ele colaborou. Ai, essa cena, angústia pura. Verônica descobre que Lila, né, foi talvez raptada nesse momento aí. Ela não sabe o que aconteceu, mas ela sabe que alguma coisa, aquela intuição de mãe que bate, né. Mas fala como estava calor dentro do carro, vamos falar da parte menos glamourosa. A parte menos glamourosa é que eu... Não pode ligar ar-condicionado porque interfere no som, estava um calor danado. Ela tinha que estar sem suar, Bela. Bela mais ou menos. Essa câmera aí, essa câmera aí. O cara está, o câmera está escondido atrás do banco de trás tentando fazer ali. É, não, é uma galera atrás. Parece que eu estou sozinha, mas tem uma galera lá. Armas que não atiram. Ah, não, é tudo de mentirinha, né, gente? Mas a gente, quando está lá, acredita que é verdade. Porque o corpo não entende que é teatro, né? A gente mobiliza ali uma energia, uma emoção. E não é assim também. Ah, cortou a hahaha. Não, eu fico, eu fico naquilo. Então, muitos dias, durante essas três temporadas de Bom Dia Verônica, assim, foi difícil, assim, voltar. E a gente grava tudo fora de ordem. Então, assim, às vezes eu saio dessa cena e vou para uma cena mais tranquila. E aí tem que refazer, zerar, né? Mas é muito nosso trabalho isso, né? Pegaram, ó, essa foto aí, é uma foto minha, a direção de arte pediu. Não tem uma foto de você, jovem. A gente tem essa imagem de você com esse cabelo comprido, né, e sem barba. Então, a gente está voltando para Rodrigo Santoro dos primórdios, né? E ele com a cara do sonso. É, como se nada tivesse acontecido. O que que houve? O amorzinho. Preocupado com ela, né? Super preocupado. E ela ali, tipo, não entra uma agulha, coitada. Essa é a cena que chega a polícia, né? E que revela que Jerônimo não era nada daquilo que ela pensava. Não, não era amor, era cilada. É o boy lixo, né? E ali, ele com a maior cara de pau, ó, ainda leva as meninas, ó. Confortando. E ela presa no camburão, coitado. Sensacional rever essas cenas, esses momentos com você. Agora aqui, depois de tudo, né? Que jornada, hein, meu amigo? Adorei também. E você aí? Já viu a última temporada de Bom Dia, Verônica? Conta pra gente o que você achou. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.